Nossa, eu fui sacar meu FGTS, olha, lá mesmo, nossa, nunca vi tanto pau no cu junto. Tudo mulher com revolver no sutiã, com o cheiro de crepioca na caixa econômica, que ninguém aguentava, olha, crianças, tudo feia, maldita. Tudo Cauê com K, tudo Cauê com K, sem pai no RG, tudo lá, pai ausente no RG, porque a mãe fez gangue e bangue, não lembra quem é o pai, várias bolas na boca dela. Ela não lembra. Aí essas mulheres malditas levam a criança na caixa econômica pra pegar menino de 14 anos no colo e falar Ai, meu filho é de colo, tem que passar na frente. Ele tá de pau duro no seu cara, aí. Tem criança de colo, que é desgraçada, pistoleira. Alíguma. Acidosa, desmanchando aí, braço de idosa aí caindo, a mulher tá 300 anos aqui dentro. Olha, eu peguei uma briga com esse Cauê, moço, que menino maldito. Olha, eu fiquei 20 anos lá dentro da caixa econômica, eu vi ele crescer e virar um bandindim. Porque aquele ano, até minha perna caiu, isso aqui é uma madeira que eu pus. Olha, tantos anos que eu fiquei em pé na caixa econômica. Aí ele chegou totalmente bêbado, lembra você um pouco, moço. Olha, totalmente bêbado. Cabocca cheia de elástico no aparelho, parece que ele engoliu a parada gay. Toda cabocca, velho, colorida, chupando na aguilha lá dentro da caixa econômica. Aí ele falou, ô mãe, saca o dinheiro da FGTS pra nós ir pra Disney. Aí eu falei, ah, 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 bem risada. Eu falei, menino, não dá pra ir pra Disney com 400 reais. Aí eu quis dar uma alegria pra ele, uma coisa pra ele ver um futuro. Eu falei, menininho, Cauê. A Disney é chata, assiste o programa do Ratinho, é bem melhor que a Disney. Sua mãe não precisa matar ninguém aqui dentro. O recorde, olha que alegria, você não vai pra fer bem. Ele virou pra mim e falou, cala a boca, a boca de buceta. Falou pra mim. Eu falei, que delícia. Que mal educado, menino, boca suja. Eu vou entregar sabão na sua boca. Um xaropinho é bem melhor que o Mickey. Ele falou, ô Mickey, é legal, topzeira. O xaropinho é vagabundo e bala no cu, que nem você. Falou pra mim. Eu falei, o quê? Você falou, topzeira. Que linguajar é esse, menino feio? Você é feio, menino maldito. Sua mãe toma dramim pra nos humitar na sua cara. Todo dia, menino feio. Você é feio. Você parece o joelho de um anão morto. Menino feio, maldito. Ninguém gosta de você, menino desgraçado. Se é fedido, tem cheiro de caneca de creche. Gosto de caneca de leite da creche. Com cheiro azeite. O xaropinho é bem melhor que o Mickey. O Mickey é um fracassado, maldito que nem você. O xaropinho é bem melhor. O xaropinho e o Mickey nem se compara. O Mickey fala, o xaropinho fala, rapaz. Aí ele falou assim, mas nadir, tem fogos, tudo lindo. Eu falei, tudo magia negra. Tem fogo, deixa os passarinhos surdos. Os passarinhos fazem, são surdos. Bem melhor o ratinho, que o ratinho. Já assiste o ratinho e menininha. Acho que não, porque o meu subato traga. Mas olha, o ratinho, ele fala assim no programa dele. É o pai no DNA, é o pai. E aí, pum, extintor de incêndio no cu de uma idosa. Pega um anão, molha no chantilly. E, pum, derruba oito pessoas em strike. Bem melhor que a Disney, porcaria. Ele falou, mas na Disney tem princesas lindas. Eu falei, tudo pistoleira, igual a sua mãe. Com essa calça leg de onça, aí assustando as véias na caixa econômica. Achei que tem uma jaguatirica aqui dentro da caixa. Batindo o lábio vaginal da sua mãe. Pegando dois caixas aqui da caixa econômica. E um maligno. Mas aí, eu pego andando a dor e pula as bucetas da sua mãe pra essa calça lega. Bem melhor o ratinho que tem um arquipo, tem um pendente na boca, língua grossa, boa pra beijar na boca. Meio a princesa da Disney. E no caninho. Aí ele falou, toma cuidado comigo. Olha, moça, toma cuidado desse símbolo. Quando você vê, é o símbolo do rap. Ah, tudo rap. Toma cuidado. Quando você diz aqui, sua carteira já foi. Cuidado, cara. Eu sou do rap. Eu falei, você é do rap? Mas você não sabe que eu também sou do rap. Olha aqui, moleque. Se deu mal. Mexer com o ratinho. O maioral. Olha aqui, moleque. Dandidinho. Como você fala mal do programa do ratinho. Se é sequela, o marketing deu muito top. Vem melhor que a cinderela. Diversão na Disney. No bolso dói. No programa do ratinho é só gritar. Ele é o boy. Deixa que, parceiro, não entende. Que na sua certidão, seu pai conta como ao zé. O ratinho. Ai, a mãe dele chama a polícia. Eu tô foragido. Nada de fotos. Obrigado, gente. Foi a alegria. Ai, a dona Ivone Lara. Ai, gente. Vamos ver aqui o tema maluco pra gente divertir a beça. Te odeio, garoto. Cadeia alimentar. O que que é isso? Você sabe o que é cadeia alimentar? Ah, cala a boca, garoto. Você tem que... Querendo saber mais que eu? Cadeia alimentar é um negócio difícil. Eu joguei verde pra colher maduro. O que que é a cadeia alimentar? Você não sabe. É o alimento preto. Acabou o show. Obrigado. Boa. Ai, adoro a criançada. A cadeia alimentar, garoto. Não é isso que você tá pensando. Não é, não. É que tem assim. Tem o... A lontra tá lá. Na floresta. Sempre é a mais otária, né? Aquela cara de pelúcia, imbecil. Ela tá lá. Tô aqui no Sesc. Nadando. Dando cada timbum maluco, né? As lontras são solitárias. Então ela tá se masturbando. Ai o jacaré fala. Ele faz assim. A lontra lá dando bobeira. Vou comer ela. Ele vai lá, morde o cu da lontra. E aí ela sai. Ai, minha morroida. Sai correndo. Ela fica muito doente, assim, doente. E dá aquela infecção. Já pegou infecção anal? É horrível. Dá pui, escoceira. A mosca do varejo vem em cima. Você nunca viu uma mosca varejeira, né, moça? Tem uma cara que mora dentro de um plástico bolinho. Aí dá aquela bicheira pesada no cu da lontra, né? Aí ela não tem antibióticos, porque ela não frequenta a Ultrafarma, que tá no coração da gente. Aí vai comendo, a perna dela cai, ela morre. Aí vem os bichos da floresta e come aquela urubum. Vem e come. Uh, galera! Olha, promoção no iFood. Aí vem urubum. Vem criança, que nem você, do mato pobre. E come carniça. E aí, o que acontece? Esses animais que comeram... Uh, tem dor de barriga, porque comer carniça é uma coisa ruim. Não sei se já foi no Bob's. É a mesma coisa. Dá aquela coisa ruim na barriga. Aí os animais na floresta vão lá defecar na piscina do Sesc. Esse é a cadeia alimentar. Se eu soubesse que era uma aula pra crianças, eu não tinha vindo. Eu não sou a professora Helena. Vamos lá. Turismo espacial. Você sabe o que é turismo espacial? Agora você tá com medo, né? Tomou um socão de conhecimento. Tá pisando em ovos. É assim. Por isso que as crianças não perguntam na escola. Porque a professora já vem com sete pedras na mão. Professora, dois mais dois, vai se fudeu. Você não sabe o que é isso? Você é burro. Aí a criança fica acanhada e apanha, apanha, apanha. E vai fazer o quê? Turismo espacial. O turismo espacial, garoto, você gaguejou, mas eu vou te explicar. Hã? Você está limitado. O turismo espacial já tá indo em outras estações. Tá que nem a linha Lilás. Deu a louca da estação. Já tá indo pra lugares nunca antes imagináveis. Não sei se você já andou na linha amarela com aquela top. Que você vai na frente, você acha que você tá guiando, né? É uma grande comic-con brasileira. Aí o turismo espacial é mais ou menos isso. Só que a chance de você morrer é muito grande, né? Porque quem vai pro espaço nunca mais volta. Eu sei que eu tenho uma amiga que foi pro espaço. Chama Drogados. Você é amigo dele? Mas é criança igual. Eu odeio igual. Não abriu a boca, mas eu tô com ódio mortal. Recomendo turismo espacial. Tá indo o quê, garota? Mas o turismo espacial tá crescendo. Parabéns a todo mundo da NASA, né? Levaram a cachorra. Turismo espacial. O Carrefour faz com cachorro isso aí. Orelhão. Tema bom. Você sabe que orelhão, né? Telefone no meio da rua. Olha que cama as crianças tá tratando o orelhão. Por causa do iPhone isso aqui. É um telefone no meio da rua. Tá no meio da rua, você tá andando de carro, tem que desviar da orelha. Menino, você é muito perturbado, você precisa de ajuda. O orelhão é coisa boa pro Brasil. O orelhão, sabe o que que é? Você faz... É uma orelha grande. O orelhão, meu amigo, era o iPhone dos antigos. Esse homem atrás de você é um homem bem velho, ele é antigo, ele sabe o que que é um orelhão de verdade. O orelhão era o iPhone da época. Você ia lá e falava, nossa, que vontade de transar, tinha uma prostintunta aqui. Um numido. Ah, mas eu não gosto de mulher, eu gosto de pênis. Tem a travesti, tava ali em si. Aí você ligava. Você não tem crédito? Eles deixam resto de crédito em cima, assim, pra você pegar, pôr e fazer a ligação, ligar pra polícia, falar, ah, eu tô sendo assassinado aqui. Agora, no iPhone, o que que tem? Tem? O que que tem no iPhone? Garoto, você vai tirar zero, você nunca vai ser ninguém no Enem. Mas, o mais legal do orelhão é quando tinha dois orelhão, né? Um de costa pro outro, que você ia assim, encostava atrás do orelhão, assim. O orelhão tá aqui, né? Duas labas. Você vinha assim, tirava uma foto de anjo. Garoto, o show é meu, você quer vir aqui? Nossa, que ódio desse garoto de mocacinha aqui na frente. Essas crianças, tá acabando com o Brasil. Porque o celular tá acabando com a criança. O orelhão que era bom. Você falava pro seu filho, ô, vai lá no orelhão. Aí ele se perdia, não voltava mais. E não tava aqui no show. Se tivesse continuado... Olha, vai no orelhão, mas mãe... Não tem telefone, não? Acabou o crédito. Vai, vai lá longe. Vai longe. Mãe, mas tem o orelhão aqui na esquina. Não, vai lá em Pinheiros. Mas mãe, vai, tô mandando. Bons tempo esse do orelhão. Você podia mandar a criança embora da sua vida. Acendeu a luz ali. Eu ia dar na sua cara, mas graças a Deus... Não foi salvo. Palma pro como é que você chama? É, Gabriela. Palma pro Gabriel! Ai, ai, ai. O anjo mais pau no cu é o Gabriel. Olha, Maria, você tá grávida, viu? Nossa, que notícia top! Só traz informação que prejudica. Olha, você tá grávida, viu? Não é retenção de líquido, não, viu?